Querido Inter, antes de eu nascer, você treinava em um campo baldio, lembra? Depois, você se mudou para o campo da Várzea, dividindo o gramado com o time do Colégio Militar. Em dia de jogo, os trabalhadores montavam as traves, marcavam o gramado e preparavam a bola de couro com o sebo para aguentar a peleia. Me disseram que o seu primeiro estádio foi uma chácara, um portão de madeira entre duas colunas de cimento, grifadas com suas cores. Um campo de futebol de gramado ralo, rodeado por uma cerca baixa e alguns eucaliptos. A torcida não tinha chão, mas tinha alma e ganhou corpo no estádio dos eucaliptos. O Majestoso foi o mais importante estádio do futebol gaúcho durante décadas. Por ele, desfilou o rolo compressor, para muito seu maior time. Mais tarde, conclareando os pessimistas, eu nasci. Cresci sobre as águas com a ajuda do povo. Vi o Claudio Miro marcar o primeiro gol. E vi você vencer o Benfica de Eusébio na estreia por 2 a 1. Eu nasci estádio, mas acabei me tornando templo. Palco das suas extraordinárias façanhas. Aqui conquistamos a América. O Inter grava a sua bandeira da América. Cesteja o torcedor. Daqui, vi você atravessar o Atlântico e ganhar o mundo. Para de arde, pôr todo o meio, tá pintando o gol, vai ser campeão do mundo, é gol! 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 Eu disse que era o jogo da tua vida! Eu disse que era o jogo da tua vida! Adriano, gol! Hoje, no seu aniversário de 110 anos, eu só gostaria de agradecer. Obrigado, obrigado por me fazer gigante com carinho Beira Rio.